Os desafios da Advocacia-Geral da União em 2016 e as expectativas da nova gestão. Hoje o AGO Brasil entrevista o advogado-geral da União, Fábio Medino Osório. Muito obrigada pela presença no nosso programa. Doutor Medino Osório, quais serão as prioridades da sua gestão? É uma satisfação estar com você, os telespectadores e os advogados da União, procuradores federais, procuradores da Fazenda Nacional que nos assistem. Sem dúvida alguma, nós pretendemos resgatar a dignidade da instituição, fortalecer a autoestima das carreiras que integram a Advocacia-Geral da União e recolocar, reposicionar a instituição no palco, no lugar que ela merece estar na sociedade brasileira. Ou seja, um lugar de destaque, um lugar de protagonismo como uma instituição essencial à justiça, desempenhando um papel republicano para que atenda aos interesses sociais que ela está destinada a atender. O senhor já advogou para a Associação Nacional dos Advogados da União. De certa forma, isso cria alguma vinculação de entendimento que o senhor tem manifestado na condição de advogado agora na sua gestão? De modo algum. Nós advogamos alguns anos para a ANAUNI, Associação Nacional dos Advogados da União, entidade pela qual temos o maior respeito, mas o mesmo carinho, o mesmo zelo e o mesmo respeito teremos por todas as instituições, todas as entidades, todas as carreiras que integram a Advocacia-Geral da União. Os procuradores federais, os procuradores da Fazenda Nacional, os advogados da União, inclusive muitos advogados da União não integram essa ANAUNI, a entidade pela qual nós temos o grande carinho também. E, portanto, é óbvio que ao exercermos a Advocacia Privada, nós estávamos simplesmente advogando interesses de um cliente, que nessa qualidade era um cliente privado. Agora, nessa condição de gestor público, de agente político, nós temos total liberdade e autonomia para desempenhar uma função de governo. E, como tal, nós temos essa independência para desempenhar nossas funções e o faremos tratando essas carreiras com total autonomia, com total pé de igualdade e com o carinho que elas merecem. O senhor pode passar exatamente uma mensagem para as carreiras da AGU? A mensagem que eu passo é que as carreiras sairão fortalecidas na nossa gestão. Primeiro, porque nós também viemos do setor público. Eu tive uma trajetória de mais de 14 anos no Ministério Público, onde eu ingressei ainda menos de um ano de formado, aos 24 anos. Depois, uma experiência também no Poder Executivo, Secretaria de Justiça e Segurança Pública no Estado do Rio Grande do Sul e no setor privado, na Advocacia Privada. Então, eu acho que esse ciclo de experiências, esse somatório, nós vamos agregar agora, eu diria talvez no auge da vida profissional, os 48 anos de idade, para a Advocacia Geral da União. É uma cota de muita satisfação que nós estamos trazendo nesse momento da vida profissional para dentro dessa instituição que nós tanto admiramos e respeitamos, para fortalecê-la, para recolocá-la no patamar que ela merece. Nós acreditamos que isso é possível e é necessário, porque a sociedade brasileira precisa dessa instituição muito bem posicionada para ser defendida pela instituição na forma como ficou proclamada na Constituição de 88. Aqui na Giu, o senhor vai atuar em busca de meios alternativos na solução de conflitos? Isso é indiscutivelmente uma prioridade, porque o Poder Judiciário está atualmente congestionado, está sobrecarregado de processos. Hoje é praticamente impossível nós apostarmos exclusivamente no Poder Judiciário como o único meio para a solução dos conflitos. Os processos têm um tempo de resolução imprevisível e a relação custo-benefício também causa uma grande instabilidade em segurança jurídica. Portanto, a AGU tem uma potencial perspectiva de ser um grande canal de solução consensual dos problemas da sociedade brasileira, desafogando também o Judiciário e desafiando novos horizontes para que a sociedade possa ter a distribuição de justiça através de canais alternativos. Eu creio que é um caminho a ser trilhado. Por outro lado, a atuação contenciosa também tem um destaque aqui na AGU. O senhor acha que essa atuação deve ser mais especializada, deve haver uma uniformização? É um contencioso estratégico. A AGU tem duas grandes vertentes, o consultivo e o contencioso estratégico. No contencioso estratégico, nós pretendemos resgatar atribuições históricas, obviamente, mas atuar também nesta área da probidade administrativa e empresarial. Quer dizer, a lei de improbidade administrativa outorga legistimação ativa à AGU. Também a lei anticorrupção nos permite atuar. Então, são duas áreas nevrálgicas hoje para o Brasil criar uma agenda de sustentabilidade ética e de inserção na economia global. Quer dizer, atraindo investimentos, tornando-se aí um país mais atrativo para os investidores internacionais. E a AGU tem um protagonismo ostensivo que ela deve exercer. E não está exercendo. Quer dizer, historicamente, o Brasil tem sido capitaneado por outras instituições que são respeitáveis, como é o caso do Ministério Público. Mas não apenas essa instituição deve encabeçar essas iniciativas. A AGU tem plenas condições de também ter um protagonismo muito ativo, inclusive integrado com outras instituições, como é o caso do Tribunal de Contas da União, o próprio Ministério da Transparência, recém-criada pelo governo do presidente Michel Temer, e outras instituições, até mesmo o Ministério Público. Então, a integração das instituições que fazem parte do chamado ciclo punitivo, a AGU pode participar disso e atuar ajuizando ações de improbidade administrativa robustas. E esse seria o contencioso estratégico, quer dizer, a tutela da improbidade administrativa e também no âmbito da chamada lei anticorrupção, quer dizer, com um protagonismo ostensivo, fortalecido, buscando resultados para a sociedade brasileira. De outro lado, o chamado setor consultivo, quer dizer, orientação, prevenção de ilícitos. Nessa área também é muito importante, porque a corrupção é um grande gargalo pelo qual os recursos públicos são desviados e há prejuízos gigantescos para a sociedade brasileira. Então, nós precisamos prevenir os ilícitos, orientar a administração pública, os agentes políticos e a AGU também, da mesma maneira, tem um papel a cumprir nessa seara. Exatamente, um olhar para a sociedade, a questão do combate à corrupção. O que a população pode esperar da AGU na sua gestão? Então, é uma AGU qualificada, uma AGU motivada, que os colegas, nós temos aí 8 mil advogados extremamente qualificados que estão a serviço da AGU. São carreiras que estão em pé de igualdade, que deverão receber um forte estímulo a partir do topo, da cúpula, mas que estão em pé de igualdade. São todos colegas. Então, é nesse nível que nós vamos tratá-los. Colegas altamente qualificados. Esse exército de advogados, nós queremos trabalhar unidos para buscar resultados. Então, o que nós pretendemos é valorizar a meritocracia dentro da instituição. E também, valorizando a meritocracia, tentar plantar sementes para que a instituição, fortalecendo-se, cultive esse princípio da impessoalidade e tenha a perspectiva de uma continuidade administrativa. Que nós possamos aí criar algumas raízes dentro da AGU e que tenha prosseguimento, independentemente dos governos de plantão. Os governos são passageiros, mas a AGU é uma instituição de Estado, em que é fundamental, inclusive, para que as administrações públicas que são passageiras, os governantes que são passageiros, possam contar com uma estrutura de Estado permanente, uma estrutura de Estado qualificada, que dê sequência às políticas públicas. O Brasil, por exemplo, tem um péssimo hábito patrimonialista de destruição das políticas públicas com governos que se sucedem uns aos outros. Então, a AGU tem a condição de qualificar políticas públicas, de mostrar que é necessário dar sequência, dar qualidade técnica para essas políticas públicas, para as decisões dos gestores públicos. Eu creio que a Advocacia Geral da União, essas carreiras que integram, tem um papel fundamental também na conscientização dos gestores públicos quanto à importância da juridicidade das suas decisões, prevenção de ilícitos, defesa do Estado brasileiro, evitar que o Estado brasileiro sofra prejuízos por ações que são ajuizadas contra o seu patrimônio. Então, nós temos uma multiplicidade de atribuições que têm que ser desempenhadas com qualidade. Para isso, é necessário valorizar as carreiras. Então, eu acho que esse é um mote central que nós vamos buscar incessantemente, dando o exemplo, dialogando, mostrando que nós temos abertura para conversar com as pessoas e motivá-las. Basicamente, eu creio que essa é a meta maior que nós temos e eu estou muito motivado com isso. É um objetivo, eu estou aqui para isso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Medina Zório, pela entrevista no nosso programa. E o AGU Brasil fica por aqui. Você encontra mais notícias no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho